Hoje foram entregues 20 mil kits. Para saber quais os dias e horários que você poderá receber o kit, é só entrar em contato por telefone com a direção da escola que seu filho estuda. E mais cedo, em entrevista ao JAPIUM, a Secretária de Assistência Social do município de Macapá, Mônica Dias, fez um apelo em relação às ligações que a Central de Atendimento da Prefeitura está recebendo para a solicitação de cestas básicas. 90% delas são de pessoas que já foram beneficiadas pelos auxílios financeiros emergenciais dos governos federal e estadual. A preocupação é com aqueles que ainda não receberam nada e não estão conseguindo pedir o auxílio municipal. O nosso apelo aqui é para que as pessoas que já receberam auxílio, seja pelo programa Bolsa Família, ou renda para viver melhor. E essa renda que hoje o Estado está pagando, que é a renda cidadã, não peçam agora esse auxílio. Nós precisamos ser solidários e dividir, dentro dessa situação de crise, esses benefícios com quem, de fato, não vai receber nada disso. Então, a gente lá, nós estamos cruzando os dados, nós temos a listagem de todo mundo que é beneficiário do Bolsa, que está recebendo hoje pelo governo do Estado, e que está recebendo também do governo federal, e nós temos visto que 90% dessas pessoas que estão ligando, acabando de congestionar nossas linhas, já está sendo atendida. Então, a gente faz esse apelo, né, e também lança aqui uma campanha de solidariedade. Quem conhece uma família que tem dificuldade de acessar, de ligar, faça essa ligação, para que a gente possa chegar nessas famílias que, de fato, estão hoje necessitando desse auxílio básico. A secretária de Assistência Social informou ainda que 14 representantes ficam de plantão, entre 8 da manhã e 8 da noite, para atender a essas ligações. Mesmo depois do intervalo, restos mortais de uma menina de 7 anos, encontrados no navio Ana Carolina 3, foram identificados. Já já esse assunto, agora imagens do trânsito, estava chovendo ainda há pouco, ali em direção à zona oeste de Macapá, na rodovia do Cacerra. O sonho da casa própria agora vira realidade com o Residencial Monte Cristo. Investimento com segurança e confiabilidade, num ambiente residencial com padrão ao seu alcance. Se uma casa pronta pelo valor de um lote, com toda a infraestrutura, a partir de 145 mil reais. Visite o nosso site maismóveis.imb.br e faça uma simulação com parcelas que cabem no seu bolso. Residencial Monte Cristo, ecologicamente correto. A Polícia Militar da Macapá Continua trabalhando diariamente Para garantir a sua segurança Nós fizemos o julgamento E servir e proteger você Mesmo com o risco da própria vida Não podemos ficar em casa Mas você pode Fique em casa por nós A prevenção do Coronavírus depende de todos A Polícia Militar está fazendo a sua parte Faça você também a sua Fique em casa Quando Ana e Joaquim estavam no auge da felicidade, Elvira apareceu Eu te encontrei Joaquim Como eu sofri Estás viva Marido? E agora vai ser difícil explicar o que está acontecendo Eu juro Não é nada disso que você está pensando Você é casado com essa mulher? Não, não Não Você está dizendo, Joaquim? Somos casados Diante de Deus e dos homens Amanhã Novo Mundo Familiários da menina Maria Luíza De 7 anos Foram no fim de semana Até a Politec Para receber os restos mortais da criança Eles foram encontrados 6 dias após o fim das buscas Durante uma vistoria de fiscais Da vigilância sanitária De Santarém, no Pará Onde a embarcação está ancorada 51 dias após o naufrágio Do navio Ana Caroline 3 Ainda tem família com muito sofrimento Com a identidade da neta na mão Da pequena Maria Luíza Que tinha 7 anos Dona Rosa e mais parentes Foram receber os restos mortais Da menina Na Polícia Técnico-Científica da Amapá Eles esperavam por esse momento Para fazer o sepultamento digno Dar o último adeus Além da Maria Luíza Nessa família morreram os pais dela Elton Brito e Samira Tayara Quase dois meses Esse sofrimento Um descaso muito grande Com a gente aqui E a peça Para a gente ter essa notícia Triste e ao mesmo tempo Aliviar um pouco a nossa dor Encontramos a Maria Luíza A família relata o fato Da Maria Luíza Ter sido encontrada Por acaso Seis dias após O fim das buscas No dia 10 de abril Quando o navio Ana Caroline Foi retirado do local do naufrágio Cinco corpos foram encontrados Nos camarotes Logo depois o navio foi levado Para uma área portuária De Santarém No Pará Somente no dia 16 de abril A surpresa Os restos mortais da Maria Luíza Foram achados por fiscais Da Vigilância Sanitária De Santarém Isso após a embarcação Ter sido periciada E liberada Ainda aqui no Mapá Ainda foi encontrado Porque foi com certeza Lá na hora das pessoas Estarem fazendo a vistoria Eles localizaram esse corpo Que não fosse isso Sabe o que eles tinham feito Eles tinham jogado fora Porque que fossem Os donos da embarcação Eles tinham jogado fora Eles não tinham botado O corpo para aparecer Mas a gente só tem que agradecer E estamos atrás de justiça O avô da Maria Luíza Afirma ter informado Diversas vezes As autoridades Onde estaria o corpo da neta Neste desenho Feito com a ajuda De tripulantes Enviado por ele Para o comitê técnico Que acompanhava o naufrágio O avô aponta Onde a neta esteve Nos últimos segundos Antes da tragédia Mas segundo o avô Ninguém deu atenção E foi justamente nessa área Que os restos mortais Da criança Foram encontrados Marcado lá Os pontos da rede Que estavam lá E os pontos Que eram para lhe dar Uma atenção especial Eu tenho certeza absoluta Que não fizeram Essa varredura Se tivesse a varredura Eu teria achado Nossa neta aqui O nosso filho E mais o pessoal Lá Os restos de tripulantes Nós rascunhamos a planta E marcamos para eles Onde estava A localização Da rede Do nosso pessoal E ainda Há parentes Em busca De desaparecidos É o caso Da criança Alicia Jaqueline Vieira Araújo De 3 anos Grande parte Da família dela É de Santarém E eles aguardam Nesse momento Pelo menos Informações De onde possa Estar o corpo Da criança Além da pequena Alicia Vieira Que está desaparecida Também morreu no naufrágio O irmão dela João Vieira De 5 anos A mãe Está inconsolada Estou sentindo Meu peito Foi um pedaço De mim Que foi Enracado Que foi arrancado Por competência Das pessoas Por enganança Das pessoas Se não fosse Por isso Tinha Eles lutavam comigo As crianças Estavam sendo Levadas pelos tios Antônio Eber E Sudelma Araújo Que também morreram No naufrágio Aqui fica Minha indignação Indignação Com tudo Que estão fazendo Com a minha família Como se não bastasse A perda Da minha família Ter que passar Por essa angústia De não saber Nenhuma resposta A respeito Do corpo De uma criança De 3 anos Que era Alicia Jaqueline Nós entramos Em contato Diversas vezes Com o governo Do estado Que afirmou Que não vai se pronunciar Nesse momento Sobre esse assunto Até o último Boletim divulgado Antes da identificação Da Maria Luíza Eram 39 mortos No naufrágio Por 9 votos A 1 O plenário virtual Do Supremo Tribunal Federal Acolheu o pedido Da Procuradoria Geral Da República E declarou Inconstitucionais Trechos de uma lei Do estado Do Amapá Que permitiam Concessão De licença ambiental Única Para atividades De agronegócio Sem prévio estudo De impacto ambiental Independente Do nível De potencial De degradação Ambiental A ação direta De inconstitucionalidade Foi proposta Pelo Ministério Público Federal Em 2016 Mas somente agora O mérito Foi julgado Pelo colegiado De acordo com o MPF A legislação Amapaense Contrariava a resolução Do Conselho Nacional De Meio Ambiente Que estipula As atividades Que dependem De licenciamento ambiental E lista As licenças exigidas Em cada etapa Do empreendimento Que são As licenças prévia De instalação E de operação O Ministério Público Destacou que No ordenamento Jurídico brasileiro Não há previsão De licença ambiental Única Com dispensa De obtenção Das demais licenças A Procuradoria Geral da República Disse que A lei complementar Do Amapá Não poderia ter Instituído Licença ambiental Que substitua E dispense As licenças Exigidas Pela legislação Federal Nem afastar A exigência De estudo Prévio De impacto ambiental Ao proceder Assim A Procuradoria Afirma Que a norma Estadual Usurpou Competência Da União Chuva forte amanhã Só para o norte Do estado Veja na previsão Do tempo O dia deverá amanhecer Com o céu parcialmente Nublado A claro Em todo o estado Há previsão de chuvas Variando de intensidade Leve a fraca Na maioria dos municípios As chuvas mais intensas Deverão ocorrer Sobre os municípios De Oiapoque E Calçuene As pancadas rápidas De chuvas fortes Em áreas isoladas Pelos interiores Devem vir Acompanhadas De ventos fortes E trovoadas Em Macapá A mínima será De 24 graus Em Calçuene A mínima será De 23 graus E a máxima Chega aos 32 graus Em Mazagão Por causa Do período De isolamento social Houve mudança Na forma De gerar As faturas De energia elétrica Aqui no estado Agora O próprio consumidor Pode enviar Os dados Da leitura Para a SEA Além disso Pessoas de baixa renda Podem ter suas contas Pagas pelo governo Mas tudo isso Tem gerado Dúvidas ao consumidor Acostumada Com a leitura Do medidor de energia Feita sempre No dia 11 De cada mês A dona Elisângela Esperou Mas o leiturista Da companhia De eletricidade Do Amapá Não apareceu Ela entrou em contato Com a SEA Para saber Como poderia Gerar a conta Lido com a SEA Passei horas Ligando Para o número 116 Aí Me informaram Que eu tinha Que mandar Pelo whatsapp A foto Do medidor E eu mandei A foto Do medidor Fiz tudo Direitinho Quando foi Outro dia Aguardando Ele falou Que era Outro dia Que ele Mandar a minha fatura Aguardei Eles me mandaram Uma resposta Dizendo que Não foi possível Fazer E eu quero Pagar a minha conta E agora Como vou fazer Assim como a dona Elisângela Muitos consumidores Estão enfrentando A mesma situação É que neste mês de abril Devido a pandemia Houve uma mudança No processo de faturamento Das contas de energia Agora esse processo Pode ser feito De duas maneiras Ou o consumidor Bate uma foto Do medidor E envia Para o whatsapp Da SEA Ou então Esse faturamento Será feito Com base No consumo médio Dos últimos meses Segundo a SEA A auto leitura Do medidor Deve ser feita Em até 3 dias Antes da próxima leitura A data já consta Definida Na última fatura Os envios Que forem feitos Após este prazo Não serão computados E a fatura Será gerada Pela média Dos últimos meses De consumo Que é o caso Da dona Elisângela Nesses casos A fatura Ficará disponível Em até 7 dias úteis Outras dúvidas Ainda surgiram Na zona norte O seu Enoque Quer saber Como faz Para ter acesso A conta de energia Tira uma dúvida Para nós Sobre os talões Que seriam pagos Pelo governo do estado Aqueles que consumiam Até 220 kWh E os talões Não foram entregues Na residência A SEA Que a gente baixe Vá no site Para emitir Segunda via E como vão enfrentar Uma fila Nessa pandemia Ajuda essa resposta Para nós Como é que fica Essa situação Já que os talões Não foram entregues A companhia informou Que a fatura Poderá ser emitida Pelo site E pelo call center O documento Será enviado Ao cliente Via e-mail Ou para quem Não tem acesso A internet O código de barras Poderá ser encaminhado Via SMS No celular Ainda Sobre a tarifa social Que tem direito Famílias de baixa renda Que consomem Até 220 kWh O pagamento Da conta de energia Será feito Pelo governo federal Do período De abril a junho A companhia esclarece Que para ter direito A benefício Além do consumo De até 220 kWh O consumidor Deve estar inscrito No cadastro único Do governo federal Ter feito a atualização Nos últimos dois anos E ter solicitado Junto a SEA A aplicação do desconto Caso tenha direito De receber o benefício Deve ligar no call center E fazer o cadastro Agora nós vamos Para o intervalo E na volta A gente fala Sobre as alternativas Que comerciantes Aqui de Macapá Estão buscando Para continuar vendendo Durante a pandemia Já já esse assunto Agora na sua tela Imagens do trânsito Ali na Cândido Mendes No centro de Macapá Dá para ver Que está chovendo Bastante por lá Então é importante Ter cuidado Para você chegar Tranquilamente em casa São 7 horas e 33 minutos Música